Oi amigas, tudo bem? Vamos de produtos corporais, hoje vou mostrar pra vocês os hidratantes que substituem facilmente perfumes Gente, aqueles hidratantes que a gente passa, ele preguina na pele e não sai por nada na vida Like do amor se você gosta desses tipos de vídeos, de produtinhos de beleza, de pele, perfumes Se inscreve no canal também, sempre vem com esse tipo de conteúdo aqui então pra você que gosta Se inscreve, fica por aqui, tá bom amiga? Vamos começar Eu separei aqui 6 hidratantes que eu já usei, que eu uso muito, que eu acho que substituem facilmente perfumes Alguns deles tem kit com body splash, kit perfumes, mas o creme hidratante faz o trabalho sozinho, gente, faz, faz o trabalho sozinho Eu vou começar por um que eu usei demais em 2020, é um produto que eu usei muito em 2020 É um produto que eu mostrei muito nos stories, lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram Fala pro Instagram, amiga, pra gente conversar lá também, eu sempre mostro coisinhas por lá E esse creme eu mostrei muito ano passado, o que me viu na época foi a Neia Distribuidora É esse creme aqui ó, ureia e castanha do Pará, da Abelha Rainha Olha gente, esse creme eu usei muito, muito, muito ano passado Vou continuar usando esse ano né, porque ele tá quase acabando, mas ainda não acabou Principalmente nos dias frios, eu usei bastante esse creme, porque ele é muito resistente, sabe? Ele é bem durinho, ó, tá vendo? Ele é um creme bem grosso, bem consistente, ó, espalha muito bem na pele Inclusive é um creme muito bom pra quem é diabético, pra ele super ressecada Ele fala na revista que é um creme também pra isso E cara, o cheiro disso, olha a consistência dele, ele é super grosso E o cheiro disso, eu gosto de passar ele antes de dormir sempre Gente, é um perfume tão delicioso Eu dormia com ele e eu acordava, aliás todos que estão aqui Acordava com o cheiro dele de tão cheiroso que ele é Ele não vem com perfume junto, tá? A linha dele é só esse creme Mesmo ele é um creme de mãos Mas o creme de mãos não tem o perfume dele É muito, é diferente, é muito engraçado porque eles são diferentes E esse creme de corpo, gente, sério, foi um dos melhores cremes É um dos melhores cremes que eu já usei na vida Pela consistência, pela fragrância, que dura muito na pele Eu ficava até outro dia, eu fico até outro dia com o cheiro dele no corpo De tão maravilhoso que ele é Indiquei muito pra vocês ano passado, porque ele é maravilhoso Um dos melhores cremes da Abelha Rainha que eu já usei Foi esse daqui E o perfume dele é um perfume docinho, sabe? Muito delicioso Que preguina na pele Ele é pra uma pele extra seca, ó Pele extra seca Aquela pele acinzentada, aquela pele que nada hidrata Esse daqui vai hidratar, amiga Esse daqui é maravilhoso Também gosto muito de sair nos pés Quem tem os pés receitados também é muito bom Ele deixa o pé belizinho, bem gostoso Então é um creme, além de preguinar na pele, né? Substituir muito aí um perfume real Ele também é um creme muito bom Consistente com uma hidratação maravilhosa Pra quem tem pele ressecada aí Eu particularmente gosto de usar esse tipo de creme mais grosso À noite, tá? Ou no inverno, qualquer hora do dia No verão, eu não uso ele no verão Durante o dia Porque ele é muito, muito hidratante Muito grosso Então durante o dia eu tenho a sensação que eu tô peguenta De tão poderoso que ele é Mas à noite eu amo E toda vez que eu passo ele Eu sempre acordo com o cheirinho dele De tão cheiroso que esse negócio é O creme 02 Já é um creme que eu amo usar durante o dia Porque ele é fininho E só ele basta, gente Só ele basta Eu adoro ele Acredito que as outras fragrâncias dessa mesma linha Devem ser maravilhosas Que é esse Dream Banho de sorte da Boticária Quem tem me enviou na época foi a Ivani Beijo, Ivani Eu uso até hoje, amiga Eu uso muito Uso demais esse creme que você me enviou E ele é um creme fino, tá? Ele não é um creme grosso Igual o do Abelha Rainha, não Ele já é mais fininho Já é um creme com muito cheirinho de verão Sabe? Ele tem um cheirinho mais fresh Um cheirinho mais refrescante Um cheirinho mais cítrico Que é bem de verão E quando eu passo ele Eu não vejo necessidade de usar perfume, gente Não vejo Porque o cheiro fica o dia inteiro na pele O dia inteiro na pele Fica a fragrância desse creme aqui Então, pra você que não gosta de perfume Eu conheço pessoas que não gostam de usar perfume Gosto de usar, prefere usar creme assim, né? Ou usa creme com cheirinho Ou usa perfume, né? Geralmente, também não gosto de usar creme com fragrância forte Ou um ou outro Então, se você é dessa turma Esse daqui vai substituir fácil O seu perfume aí durante o dia, tá? É um creme que eu confesso que eu prefiro usar durante o dia já Esse daqui Porque ele tem um cheirinho bem fresh Bem dia, bem verão Então, eu adoro ele E as promessas dele é textura leve E tem mesmo textura bem fininha Sensação de refrescância e rápida absorção É aquilo que eu falei pra vocês agora Uma sensação bem fresh, bem gostoso Hidratação por até 30 horas Isso é muito verdade Tanto que quando eu vou tomar banho Vamos supor, eu passei ele hoje de manhã Eu usei ele hoje de manhã, né? Agora é de dia Agora é 10h20 Eu usei ele quando eu tomei banho de manhã E quando eu vou tomar banho à noite A pele dá aquela escorregada Sabe aquela pele Quando a pele dá uma escorregada no chuveiro Que o produto ainda tá lá Então, a hidratação do creme E esse creme também faz isso Eu acredito que todos que estão aqui Eu tenho essa sensação no banho, né? Toque macio Tem mesmo Não deixa a pele pegajosa Não deixa, gente Ele seca muito rápido Absorve muito rápido Por isso que eu gosto de usar ele durante o dia, né? Pele protegida Dream banho de sorte Leve o otimismo com você Eu adoro É da Boticário, tá? O Boticário Muito maravilhoso Loção hidratante Desodorante corporal Maravilhoso, gente Eu tenho vontade de conhecer a linha completa Todas as fragrâncias Deve ser maravilhoso As outras fragrâncias Tem o creme Que ele não está aqui Mas eu trouxe o perfume Porque ele também tem essa sensação de Sensação não Esse poder De deixar o cheirinho no corpo O dia inteiro Enquanto você não toma banho Ele não sai Como o creme já acabou O frasco não está aqui Eu trouxe o perfume Que é aquele da baunilha Da Eudora Ó, eu trouxe o perfume Esse aqui está até novo Porque eu tenho outro E esse perfume Ele é muito forte Então eu uso ele muitas vezes Por isso que ele está cheio Assim ainda E a embalagem é antiga ainda Mas eu uso ele Inclusive eu usei ele aqui Antes de gravar para vocês Gente, o creme Dessa linha de baunilha Da Eudora Ou você nem precisa Comprar o perfume Não precisa É mais um creme Que a pele Fica muito gostosa Muito hidratante Dá aquele deslize Na hora do banho Sabe? Mostrando que o produto Ainda está lá É um creme Maravilhoso Essa linha de baunilha Para quem gosta De perfume doce Cheiro doce Melado Gente, isso daqui É puro baunilha É a pura baunilha Tanto o perfume Quanto o creme É a pura baunilha Então para você que gosta Vocês vão amar O creme E o perfume desse Estou de perfume Porque o creme acabou Como eu disse para vocês Mas o creme Substitui esse Body Splash Aqui ó Fácil Ele é muito maravilhoso Tanto que ele rendeu Muito comigo Porque ele também É um creme grosso Também é um creme Bem forte Bem consistente E eu adoro Gente, tem um cheiro Delicioso Da pura baunilha Então se você gosta De baunilha Vocês vão gostar Dessa linha aqui De baunilha Da Eudora E sempre está na promoção Kit Então é maravilhoso Gente, quem é da minha Turma das formigas Que ama uma coisa doce Vocês vão amar Esse daqui, tá? Vocês vão adorar O creme dessa linha Da Eudora Esse que eu vou mostrar Para vocês Eu também gosto De usar ele durante o dia E durante a noite também Sabe para os dois Eu uso geralmente Com os dois Que é da Natura Todo dia, ó Esses cremes da Natura Todo dia Que eles vão Eles são com uma nova Composição, né? Que agora vai em qualquer Tipo de pele Porque tem cremes Que nem toda pele aceita, né? Mas a Natura Está com uma composição Agora que vai em qualquer Tipo de pele E esses cremes da Natura Todo dia, gente São maravilhosos Esse daqui eu mais amo Ó, fruta vermelha Frutas vermelhas Eu adoro De paixão Eu acho delicioso Aliás, todos Todas as fragrâncias Nessa linha são boas São deliciosas Bem gostosas E não é pegajoso Ele é fininho Serve tanto para o dia Quanto para a noite Eu adoro a fragrância É muito gostosa É muito rica o dia inteiro Tem aquela sensação Também do chuveiro Sabe? Ó Ai, que delícia, gente Que delícia Que são esses Todo dia da Natura Me falem Muito gostoso Ele tem uma textura Mais Grossinha Assim, não escorre nada Sabe? É mais grosso E eu amo Esses da Natura Ó Mas assim Tem uma hidratação Muito boa Que dá para usar Em qualquer época do ano Em qualquer hora do dia Então eu adoro Esses da Natura Sempre que me mandem É a Cintia Beijo Cintia Que tem uma lojinha da Natura Muito da boa E eu adoro demais Substituir também fácil O body splash Num perfume da Natura Muito gostoso Esse daqui Que eu vou mostrar para vocês É da época Que a linha Que a marca Ainda fazia parte Da Avon Que é esse Pimenta Rosa Da Corres Quem lembra da Corres? Quem lembra dessa linha Pimenta Rosa, gente? Que eu usei muito Esse daqui Tem só uma rapinha aqui, ó Eu estou economizando ele mesmo Porque eu adoro E agora é mais difícil De comprar produtos da Corres, né? Que eles saíram do catálogo da Avon Então ficou mais complicado Mas essa linha aqui Minha amiga Ela também é bem grossa, ó Tá vendo, ó? Ela também é bem grossa Mas meu Deus Que delícia, gente Eu também tenho um perfume dele É um frasquinho assim Sabe, meu vidrinho? Eu também tenho Mas o creme Olha Ele é muito gostoso, ó Olha o cheiro disso, gente Tem uma fragrância bem doce, tá? Ela é bem docinha Pimenta Rosa, né? Ela é bem docinha E também fica bastante tempo na pele O ruim é que talvez vocês não encontrem Então fácil assim Pra comprar, tá? Mas é um creme que vale muito a pena Ele é muito gostoso Eu lembro que Ele eu usei desse daqui Uns três, quatro, né? Porque a Avon ainda tinha eles no catálogo Eu usei uns três, quatro deles E eles são maravilhosos Essa linha é muito maravilhosa Tanto perfume quanto creme Preguina na pele Pra sempre Pra sempre Você fica cheirosa o dia inteiro Com esse creme aqui Só que agora é mais difícil de encontrar, né, amiga? Então eu nem vou falar muito Porque vocês vão ficar querendo E é difícil de encontrar Mas eu só vim mostrar ele Porque era um creme que eu gostava muito Quando tinha na Avon E por último de creme Esse também não podia faltar Ele na Natura também É um creme muito rico Muito gostoso Mas também é um creme que eu prefiro usar durante o dia Porque ele é bem fininho E eu adoro a fragrância dele Assim, gente Todo mundo pergunta com perfume Quando eu uso ele Todo mundo pergunta Que perfume é esse? E eu falo Gente, não é perfume É creme Que é o Luna Fascinante Da Natura, ó Maravilhoso Luna Fascinante Essa embalagem é linda Toda roxinha Assim, maravilhosa Olha só Esse Ela tem uma textura Bem fininha Tanto que ela até cai do pote, ó Tá vendo? Que ela cai fácil do pote, ó Entendeu? Ela se... Tá vendo? Solta muito fácil do pote, ó Então ela é bem fina Eu gosto demais Pra usar durante o dia Tá vendo que ela é bem fina Ela não faz... Não fica nem branca a pele, ó De tão fininha que ela tá Olha o cheiro Gente, é um perfume isso daqui Real Eu falei muito dele também no Instagram É um perfume delicioso A pele fica super hidratada Embora ele é fininho Mas a pele fica bem hidratada com ele Eu amo de paixão Esse creme corporal aqui Que a Cinti me enviou também na época Vamos usar durante o dia Porque ele é fino Cheiroso Não preciso de passar perfume É um produto... Mais um produto que eu indico pra vocês De olhos fechados Porque é muito do maravilhoso Vai com ele, minha filha Esqueceu de passar perfume Mas passou esse creme aqui Você tá cheirosa o dia todo Real Tá cheirosa o dia todo Então é um creminho que eu usaria muito fácil no verão Ó, o que eu usaria nesse verão? Esse daqui do Luna Esse daqui da Bosticário E esse daqui da Natura Ó, esses daqui durante o dia Eu amo Usaria todos os dias Porque eu adoro Os outros três que eu falei antes Que é esse daqui de ureia, né? Da abelha rainha Esse daqui de pimenta rosa E o creme de baunilha Da Eudora Eu gosto de usar mais à noite Tá? Mas durante a noite Porque eles são bem mais grossinhos Mas assim, dá para usar durante o dia também Vai de vocês E da textura da pele De cada um, né? Gente que usa creme super hidratante Tanto de dia quanto à noite Porque a pele é muito ressecada Então vai de cada um Mas esse daqui Eu gosto de usar mais durante a noite, tá? Mas vai de cada um E pronto, minha amiga Esses foram os cremes maravilhosos Que eu tenho aqui em casa Que eu amo usar É no lugar de perfumes Tem dia que, real Eu gosto de passar mais o creme E deixar o perfuminho de lado Então quando eu uso Tipo esse Luna aqui, ó Eu passo só ele E tô maravilhosa Então eu gosto bastante Desses cremes Que substituem facilmente Um perfume Principalmente em viagem, né? Às vezes não cabe tudo Aí leva um creminho desse daqui, ó Que serve como perfume Como creme Pronto, tá ótimo Temos aí um, dois em um Gostou do vídeo, minha amiga? Deixa o like cheiroso Literalmente, né? Cheiroso do amor Se inscreve no canal também, tá? Se vocês gostam Tipo de perfume de fragrâncias De perfumes Lançamentos de perfumes Então se inscreve Fica por aqui Vai no Instagram Que eu vou postar uma foto Bem bonita deles lá também E é isso Um beijo Um beijo no coração Cheiroso da minha vida inteira A gente se encontra amanhã No próximo vídeo E estaremos juntos novamente Te espero Beijão, até lá Tchau 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 Tchau